Meus amigos, chegou aquela época do ano que todo dia tem notícia, todo dia tem fofoca, todo dia tem atualização e nesse vídeo trago atualizações sobre laterais esquerdos no Fortaleza, saída, chegada, visando a temporada 2023, tá? Falo sobre Felipe Jonathan, falo sobre Juninho Capsaba em mais um giro de notícias do Fortaleza Esporte Clube nesta quarta-feira, 16 de novembro de 2022. Vem comigo que logo após a vinheta encontro todos os detalhes pra você. Vem! Salve, salve, nação tricolor! Dudu Damasceno na área pra mais um giro de notícias do Fortaleza Esporte Clube com atualização de mercado da bola, tá? Sem mais enrolações, peço pra curtida, teu like, teu joinha pra fortalecer o trabalho, que é super importante e o mercado da bola é aquecidíssimo, né? Aquecidíssimo. A gente, o Fortaleza, né? Trata de renovações, de saída de atletas, vai ter atleta retornando dos empréstimos e tal, enfim, muita coisa pra ser abordado, então tu vai comentar o emoji do fogo, do foguinho. Comenta isso aí que o mercado tá pegando fogo, bicho, beleza? Vou começar aqui com a notícia que Juninho Capsaba não permanece no Fortaleza para a próxima temporada, tá? Esse post lá do nosso Instagram. Juninho Capsaba deverá jogar pelo Red Bull Bragantino, diz jornalista. O lateral esquerdo, Juninho Capsaba deverá jogar pelo Red Bull Bragantino na temporada 2023. A informação é do jornalista Samuel Venâncio no seu canal no YouTube. Juninho ainda tem vínculo com o Grêmio, não tem nada com o Fortaleza, né? É só vínculo de empréstimo, mas nada que possa atrapalhar no próximo clube, tá? O Juninho Capsaba se despediu já dos companheiros, dos funcionários, né? Teve até um story da Toninha que repercutiu bastante, né? Que era ela se despedindo do Juninho, acho que sexta-feira, sei lá, sábado. Os dias agora estão confusos na minha cabeça. Ontem teve o pessoal do marketing se despedindo dele também, fotos e tal. Enfim, Capsaba não permanece no Fortaleza. Fez uma boa temporada aqui, né? O Capsaba seria um nome que, sim, o Fortaleza tentou a renovação. O presidente Marcelo Paes até comentou isso em entrevista ontem, tá? Ao Jorge Nicola, mas falou que não poderia fazer loucuras, né? Loucuras no sentido de, pô, beleza, pagar uma grana pelo Capsaba, beleza, valorização salarial, mas deve ter extrapolado completamente para um lateral, tá? O Capsaba, 25 anos, chegou ao Fortaleza no começo dessa temporada. Fez 59 jogos, 3 gols, 9 assistências, uma temporada muito boa, né? Porque a gente sabe que laterais, tanto direito quanto esquerdo, é uma coisa muito escassa, cara. É muito escasso você encontrar. Inclusive, o Capsaba era chacota quando chegou aqui, cara. Aqui, no Fortaleza, foi a grande temporada da carreira de Juninho Capsaba. Ele chegou do Bahia execrado, do rebaixado Bahia, e aqui conseguiu se encontrar. Mas lateral é peça rara no mercado, tá? Fortaleza, de lateral esquerda agora, vai ter contrato com o Bruno Melo, que retorna do Corinthians, né? O Bruno Melo, que tem vínculo com o Fortaleza até o final da próxima temporada, retorna em dia 26 de dezembro, né? O Fortaleza tem a reapresentação dos atletas para a próxima temporada. Mas, se tem lateral saindo, tem lateral chegando? É isso? Falar de Felipe Jonathan, tá? Felipe Jonathan, lateral esquerdo que pertence ao Santos, revelado pelo Ceará, que já passou pela base do Fortaleza. Teve uma saída da base, inclusive, muito controversa. Felipe Jonathan pode estar fechando com o Fortaleza. Vamos mostrar a ordem cronológica de onde tudo começou, tá? Esse print aqui, primeiro. O Felipe Jonathan está em Fortaleza e colocou a localização, Fortaleza-Ceará. Aí tem pergunta, Dudu, o que é que isso aí tem de mais? À primeira vista, nada. Ele tá com a família, com os pais, sei lá. Mas, Felipe Jonathan sempre postava capital do Ceará, como a galera que quer ser ídolo lá no Ceará posta, porque não pode falar Fortaleza, porque meu Deus do céu, e blá, 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 blá. Eu lembro do Galhardo, quando o Galhardo veio de férias aqui em Fortaleza e comentou, e postou também a localização Fortaleza. Não postou capital do Ceará. Enfim, isso aí foi o que me mandaram de manhã, nesse feriado, terça-feira, me mandaram de manhã, nem dei tanta bola. No futebolês da rádio, o Júcia Cunha, que tem contato com o Felipe Jonathan, mencionou isso. Seu rapaz, se ele tá dizendo que tem contato com o Felipe Jonathan, ele tá mencionando isso, será? Até que ontem, em live, eu e o M&M, recebemos a informação que sim, o Felipe Jonathan é um jogador que está na mira do Fortaleza, que está próximo de fechar com o Fortaleza. A nossa fonte aqui crava até a informação. Existem, existe, na verdade, interesse também do São Paulo no atleta. Então, como é que estaria isso? Como é que tá essa negociação? Também tem outro ponto, né? A gente tá contratando sem técnico? É uma oportunidade de mercado? Ou é o Voivoda, já que renovou e já tá indicando nomes? São muitos pontos a serem analisados. Mas a fonte que passou pra mim, pra mim, a gente confia muito e passou uma situação muito encaminhada. Muito encaminhada. De Felipe Jonathan com Fortaleza, tá? Felipe Jonathan, que... Vou colocar aqui na tela, só de bobeira, aqui a ficha dele no gol. Caso ele feche, de fato, a gente faz uma análise mais detalhada. Ele tem 24 anos apenas, tá bem jovem. Na atual temporada fez 36 jogos no Santos. Ele não é muito querido pela torcida lá. A torcida não gosta dele, apesar de eu achar um bom jogador, tá? Natural de Fortaleza. No Santos, 36 jogos nessa temporada. Nem um gol, duas assistências. Temporada passada, 58 jogos, dois gols, cinco assistências. 2020, 61 jogos, né? Uma quantidade bacana de jogos. Dois gols, seis assistências. 2019 foi quando ele chegou por lá. Enfim. Olha aqui, ó. Contrato até 2025. E eu colocando... Meu Deus. Jogando que tinha colocado na tela, né? Tá na tela aí agora. Perdoe. Mas enfim, contrato até 2025 de Felipe Jonathan. Deixa eu colocar aqui as informações pra vocês, né? Ó, 24 anos. 36 jogos na temporada. Natural de Fortaleza. Aqui os últimos anos dele como jogador profissional. E o contrato dele até começo de 2025 com a equipe do Santos. Aí teria que ver como é que é, pô. Seria um empréstimo? Com passe fixado? Seria compra? Qual o valor? Tem o São Paulo na jogada, né? Como é que ficaria toda essa situação? Sei que também, na entrevista que o presidente Marcelo Paes concedeu ao jornalista Jorge Nicola, ele não descartou a contratação de atletas que passaram pelo Ceará, ou que estão no Ceará, que tem vínculo com o Ceará. Não é o caso de Felipe Jonathan. Felipe Jonathan só pertence ao Santos, né? Mas ligando ponto a ponto, apurando, com as fontes chegando até a gente, né? É uma situação que pode acontecer essa do Felipe Jonathan. Então, Juninho Capixaba de saída, Felipe Jonathan podendo chegar ao Fortaleza. É um nome que te agrada? É um nome que me agrada, que se concretizar, a gente faz um material mais bacana, né? Vídeos dedicados, específicos para cada contratação. Até lá, mega especulação, a gente vai acompanhando o mercado da bola que começou, minha rapaziada. Está muito aquecido. A gente espera a definição de técnico, né? O aceite do Voivoda. Ou se ele não aceitar a definição de quem será o comandante para a próxima temporada. Até para as buscas de reforços, né? A gente precisa saber qual é o perfil que o Fortaleza quer contratar. Também o presidente Marcelo Paes falou em 5 a 6 peças para o Fortaleza visando esse começo de temporada. Eu acho pouco. Por mais que vá retornar muita gente. Retornadinho. Retornar Bruno Mello. Retornar Matheus Jussa. Retornar Igor Torres. Gustavo Coutinho. João Paulo Zagueiro. Assim, são vários que vão retornar. E eu vou perder as contas se eu for tentar citar todos aqui de cabeça, né? Mas, vamos acompanhando. Tranquilo? Deixa teu like. Está passando aqui na tela dois outros conteúdos para você seguir assistindo o BL, beleza? Um abraço a todos e valeu. Fui! E aí Tchau! Tchau! Tchau!